Oi! Seja bem-vindo ao primeiro Dona de Minho de 2023. Eu sou a Mônica Moreira e a partir de agora eu vou te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e informações sobre a nossa saúde. Uma coisa que a gente sempre faz no início de ano é definir algumas metas para tentarmos cumprir ao longo dos meses, não é? E se você colocou como meta que vai cuidar mais da própria saúde e ainda não sabe por onde começar, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar com alguns cuidados essenciais para este ano. Mas ó, já curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Bom, primeiro é importante que você faça exames como de sangue, urina e fezes para aquele check-up inicial. E claro, não deixe de adicionar na sua lista os testes para HIV, sífilis e as hepatites B que você viu? Eles são super importantes e estão disponíveis nas UBS e no serviço da rede municipal especializada em STIs. Olha, a gente também recomenda que você faça o Papa Nicolau. Ele é um exame essencial para detectar lesões no colo do útero. E aqui na Saúde da Capital, a coleta desse exame acontece sem a necessidade de arrendamento prévio ou encaminhamento nas UBSs. Para aquelas que terão um bebê, é sempre bom reforçar que o pré-natal é um acompanhamento médico necessário para o diagnóstico precoce de possíveis alterações e a garantia da saúde da mãe e do bebê. E além de todos esses exames, durante esse ano você também deve estar atento aos sinais do câncer de mama, que são nodo endurecido, fixo e indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com uma casca de laranja, alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Em caso de qualquer alteração ou sintoma, busque a sua UBS de referência, combinado? Bom, espero que você tenha ajudado e quero ver essa lista completinha no final do ano, viu? Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo ano de mim!